Uma pessoa alegre, feliz, de bem com a vida, sou eu. Minha irmã tinha 5 anos, eu tinha 9, ela quebrou a perna e foi internada. Eu vi aquilo tudo e falava assim, um dia eu vou trabalhar no hospital. Eu fiquei 10 anos na pediatria da UE, 17 anos na UTI neonatal, foi aí que eu me encontrei. Sempre gostei de criança, mas eles são menorzinhos, né, 400, 500 gramas. Lá na UTI é a extensão da vida da gente, tanto é que meus bebês, todos eles tinham apelido, amendoim, branquela, tá, todos eles tinham apelido. E não adianta mais achar ruim não, porque é apelido carinhoso. Dia a dia na UTI, é tristeza, vem alegria, vem a tristeza de novo. Porque às vezes você perde um bebê, na mesma hora você ganha um outro. Você fala assim, nossa, esse danceu com 500 gramas, tá indo embora com 1,5 kg. E de repente você perde um de 1,5 kg, entendeu? Mas você não pode se abater. Nem fralda pra eles existe. Então você corta uma fralda RN ao meio, uma fralda RN dá duas fraldas pra um prematurinho. É triste porque assim ó, você falou assim, nossa, veio antes do tempo e não tem nenhuma roupa pra usar. Aí eu falei assim, ah, vou tentar fazer uma roupa, porque nem roupa de boneca serve neles. Eu nunca tinha costurado. Aí eu peguei e falei assim, ah, vou costurar. Tudo tem a primeira vez. Aí eu peguei um tecido velho e fui fazendo. Falei assim, vamos ver se dá certo. Você não vou furar o dedo, vai dar certo. Deu certo naquele lá e eu comecei. No começo assim, era só linha reta, né? As calças saiam meia torta, mas as mães achavam bonitas. Tem umas que não tem palavra, eu fico me olhando com a boca aberta assim e falo assim, não. Com a boca aberta, outras agradecem. Mas é pra mim? Não, pra você não, é pro bebê. Carmin chegou com as roupinhas, eu lembro, não esqueço. Um conjuntinho azul de lycra, azul clarinho, era uma blusinha e uma sainha. Além daquele dia todo ali, se preocupando, correndo atrás, ter o tempo de pegar e fazer a roupinha, pensando neles, o carinho, era uma coisa assim, muito linda. Um presente mais do que, como se ela estivesse dando uma joia pros nossos filhos. Alguém que trabalhava no hospital, ter confeccionado uma roupa pra que ela se parecesse mais já um bebezinho, foi assim, muito significativo. É como se alguém te pegasse no colo e dissesse assim, calma que vai passar. Acho que a Carmin aliviou muito a jornada. Ela conseguiu deixar um pouco mais leve, porque eu sabia que por mais ruim que pudesse ser a notícia que eu recebesse, eu tinha um apoio ali dentro, né? Era seguro, né? Era menos amedrontador. O que eu mais aprendi nesse tempo todo é dar valor à vida, porque assim, tem tanta gente lutando pela vida e outros tirando a própria vida, né? Não, os prematurinhos são guerreiros, né? Tem uns que querem viver. Para, dissatura e luta, luta, sai com oxigênio e depois você vê emoção aí. E não tem dinheiro que pague, né? Você tá passando no corredor, a criança te abraça pelas pernas e tia! É muito bom. Eu tô com saúde? Eu tô bem? Posso? Eu tenho condições? Então vamos lá. Vamos fazer o bem, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.